Meu Deus! Eu amei! Amei! Olha aqui! Eu tô desculpando o meu filho! Filma aqui! Filma aqui! Filma aqui! Filma aqui! Filma aqui! Filma aqui! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Filma aí, ó! Caraca, véi! Erei pra minha mãe e minha mãe E pra minha mãe Eu vou abrir elas não, né? Sim! Ah, que da hora! E tirar foto bonitinha na minha Ai, cara! Tirar foto bonitinha na casa! Que lindo! Gabi, obrigada pelo carinho Por ter vindo aqui e deixado Caraca, a gente vai usar muito, mano! Só rolezão com isso aqui, né? Eu tô nua! Ah, eu tô nua! Filma aqui! Filma aqui! Eu vou usar agora! Inclusive, vou tomar um banho Arrasou com isso aí! Tava sem roupa, vai pro rolê! Não sei qual! Ô, Risa, o que faz tempo que você não vê? O mar, cara! Eu tô aqui agora! O mar! O mar! Ai, eu tô indo mais pra mim! O mar! Três meses sem mar, gente! Três meses sem mar! Três meses sem mar! Cacete! Pô! Tá muito escuro! Travando o céu! Vem, amiga! Vem! Usa flex! Usa flex no pé! No mar! De bota! De bota na praia! De bota de usa flex! De bota usa flex! É bom! Até na areia! Vai! Vai, amiga! Cara, olha esse céu! Olha esse céu! Nossa, não dá pra ver! O que é isso? O que é isso, Brasil? Que lindo! O mar está muito mar! Não tem microfone! Não! Não tem microfone! Não! Não tem! Não tem! Agora vamos olhar pra uma ré! Você sabe que eu... Muitas... Eu passo mal com essas irmãs! Meu Deus! Olha! Gata! Olha como eu passo mal! Olha a família! Olha a família! Olha essa família! Olha essa família! Olha a família! Olha a família! Deixa eu olhar pra você! Obrigada! Obrigada por ter saudades! Vamos ali! O Rodrigo está ali! Oh! Eu não consigo, velho! Começa a ficar tudo duro, galera! Você está entendendo, né? Vamos! Eu amo! Eu amo, né? Eu amo, né? Ele é... É o... Você não foi casado! Não me deu o real de você! Vai! É o bico do feto! Uh! Oi! Eu não consigo! Eu mentei! Eu mintei! Não sauda! Eu minto dois caras! O que? Vamos tirar uma selfie! Vamos! Vamos! Ai gente, eu não aguento! Eu não aguento! Olha aqui Olha aqui Vem Oh, você é fã dele? Eu tô muito Eu acho que é meio tribo As pessoas que você tá de salvar Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Tá lindo Eu não clico aqui no direto Eu só clico ali Eu não vou ajudar pra vocês Mas a gente dá um nojo hoje, né, Lou? Finalmente os refrescos Os refrescos Olha que absurdo, cara Eu chego aqui, entendeu? Toda animada Bebês todos estão no celular Meu amigo, eu passei três meses Sem compasso pra mim Tudo bem, gente, eu deixo Ela ainda tá no big Ai, eu amo vocês I'm sorry Olha o Alberto, gente Essa? Eu acho que era meio assim Errada de propósito Ih, Adalba, tá curtindo? Muito, muito Porque eu sou muito fã Dos bebês da gaiola, cara Assim, vocês me deixam muito louca Eu tô até tremendo Sério? Sério, sério É muita emoção Amigo, você não é parte favorita Ai... Ai...